E aí, são lindos! Vou tá conferindo aqui os itens da Blackpink e mostrar como pegar eles. Então eu vou começar pelos emotes. Você vai entrar aqui na parte do Marketplace e clicar na opção de animações. Depois disso, você só vai tá clicando nesses três tracinhos que estão aqui. E aí a gente vai tá filtrando. O primeiro é nessa parte dos itens que não estão vistos. Você vai colocar na parte de show, tá? Então pra gente conseguir ver os itens. E depois em criações recentes. Depois dessa você tá aplicando. E aqui já vai aparecer todos os emotes. E esses três são os emotes que a gente quer tá vendo. Eles são da Blackpink, do novo evento. Então eu vou tá mostrando eles pra vocês. Esse é o primeiro emote. Bem bonito! E todos eles tem referência às músicas e danças do grupo, pessoal. E esse daqui é o primeiro emote. O segundo. Essa é a segunda animação. Vamos tá conferindo ela. Bem bonitinha também. As danças delas são muito legais. Eu gosto bastante. E esse daqui é o terceiro emote que vai tá sendo lançado. Esse foi bem legal também, pessoal. Eu gostei bastante desses emotes. E agora eu vou tá ensinando como que a gente pode tá pegando esses emotes. Vocês vão precisar pesquisar pelo jogo que se chama Blackpink The Palace. É esse primeiro jogo aqui. Você vai tá entrando nele. E assim que você entrar, você precisa subir nessa escada aqui, pessoal. Quando você for subir, você vai entrar aqui dentro e vai perceber que tem várias roupinhas aqui. Sim, pessoal. Além de emotes, você também pode tá comprando roupinhas, cabelos e outros acessórios. Então vamos lá tá vendo onde tá os emotes. Então conforme você vai andando, você vai vendo aqui todas as coisas. Tem bastante roupinha pra vocês estarem comprando, tá? E aqui estão os emotes. Lembrando que eles custam Robux, tá, pessoal? Esses emotes não são grátis. Mas fica tranquilo. Pra você que quer coisa grátis, assista até o final que eu vou tá falando. Tem várias coisas bem bonitas. Inclusive, pra você tá vendo os cabelos, você só precisa tá descendo aqui. Aqui vão tá todos os cabelos disponíveis. E eles são extremamente bonitos. Eu fiquei apaixonada por eles. Mas lembrando que ele custa um Robux, ok? E bom, pessoal. Vou tá explicando pra vocês. Pra você que quer comprar, você pode tá vindo aqui comprar. Mas pra você que não tem condição de tá comprando com Robux, vão tá saindo dois limiteds ainda hoje. Bom, pelo menos é isso que tão falando, pessoal. O que foi falado é que ainda hoje, no dia 25, às 8 p.m. est, aqui no Brasil, seria às 9 horas da noite. Pode ser que esse horário mude e mude agora pra 6. Mas o que tão falando que é realmente às 8 p.m. est, que aqui no Brasil seria às 9. Eu vou tá postando aqui na comunidade e lá no meu Discord o horário 100% certinho, tá? Mas se eles colocaram que ia ser às 8 p.m. est, eu acho bem difícil tá mudando, tá? Então é 9 horas da noite aqui no horário do Brasil. E hoje eu tenho certeza, porque eu pesquisei bastante de trazer essa informação, viu, pessoal? E aí vão tá saindo dois itens. Eu vou tá mostrando, porque eles tão off sale e já tão no catálogo e são bem bonitinhos. São dois itens, acessórios, na verdade, grátis. E, inclusive, tem roupa que foi algo que muitas pessoas pediram. Que eu sei que muita gente tava louco pra ter roupinha, assim, não tava tendo roupinha limited a isso. Eu tava tendo acessórios. Então eu vou tá mostrando elas pra vocês e como vocês podem também tá vendo elas e experimentando no seu personagem. Você vai vir aqui na parte de Avatar e no Marketplace. Depois disso, você tem que deixar sempre no All, tá, pessoal? Não precisa mudar aqui. E agora a gente vai tá aplicando aqui nesses três plantinhos. E aí na parte ali, gente, de Criador, você vai ter que colocar esse nome aqui. Que é YG Oficial, do jeitinho que tá escrito aqui, tá bom? Depois você vai descer e vai tá marcando aqui no Unvaluable Itens. Você vai colocar aí em Mostrar, no caso Show. E depois colocar aqui na opção de Recentes Criações e Aplicar. Aqui, pessoal, vai tá aparecendo os itens. Tanto os pagos quanto os grátis. Inclusive, olha, tem esses dois aqui que são os grátis. E os pagos são aqui. Tem os cabelos, tem as roupinhas que são bem bonitinhas e tudo mais. E aqui estão os itens. Sim, pessoal, tanto esse primeiro aqui e essa coroa. Então, olha, tem esse casaquinho aqui, bem bonitinho. Ele tá escrito aqui como Black Pink. E atrás tem a logo do Black Pink. E ele tá como Off Sale. E o segundo que já é confirmado que vai ser limited grátis é essa coroa aqui. Pelo que parece, vão ser só mil unidades, tá? Essa coroa rosa. Mas ela vai tá saindo, provavelmente, pra tá pegando dentro do jogo. Ou talvez não. Não falaram quase nada sobre. Mas espero que até as 8 horas este. No caso aqui, as 9 da noite. Já esteja divulgando certinho o horário. Como pegar e tudo mais. E aí, qualquer coisa eu trago pra vocês lá no meu Discord. Ou também lá na comunidade aqui do YouTube, ok? Então, pessoal, o que vocês acharam desses itens? Qual você gostou mais? Qual você vai tentar pegar? Se você vai comprar esses itens com as cheiras bem bonitas. Coloque aí nos comentários. E pra você que chegou até aqui. Se você realmente é um lindo ou uma linda. Comente a palavra Black de olhos fechados, hein? Quero ver quem vai conseguir, hein? Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.